Uma coisa eu te garanto, esse aqui vai ser o seu melhor verão no Stardew Valley. Já pensou no shape do Clayton? Note aí que a gente já tá começando com quarenta e poucos mil na conta, a primavera deu bom demais e o verão não vai ser diferente. E essa semente antiga que a gente achou é que a gente joga fora, né? Seu palhaço! E enquanto a Eduardinha vai capinando o lote, eu vou mandar um abraço especial pra Luana Brasil. Pro Everton Matos, Gabriela Nascimento, Alana César, Ale Borges, Ellen Lopes que assistiu a série de Undertale, gratidão Ellen. Pro Justin do Santos, Justin? Justin! O Justin Bieber brasileiro assistindo a série aqui. Brincadeira Justin, eu tenho Santos no nome também. Eduardo Santos. E abraço também pro Fábio Colantoni. E aliás galera, vamos votar quem que vai ser o futuro ex-marido da Eduardinha. Tá rolando enquete na aba sobre do canal, depois você passa lá pra votar. Abraço também pra Jéssica Piccolo. Piccolo? Aham. Mais uma vez a mesma piadinha foi mal, Jéssica. Que novo! Maria Cecília, pro Guilherme Cap e Marcela Rodrigues, se você quer que eu fale seu nome, comenta aí, eu tô sempre de olho. Demorou, é nóis. Já pega esse espantalho aqui e coloca aqui embaixo. Pra abranger melhor a proteção da sua fazenda, dois são mais do que o suficiente. E olha só, já tô prevendo um espacinho pra aspersor. Essa estação não tem jeito, a gente vai precisar minerar, precisamos de aspersor. E 9h40 tá na hora de ir no armazém do gadão, vamos gastar dinheiro. Ah, mas primeiro, você já ia reclamar, né? Os bichinhos, tem que ver se tá bem cuidado. A Tabata tá aqui, dá com comida pra ela. E vamos lá, agora sim, vamos no gadão. Dá só uma olhada nisso aqui, galera. Ó, ó, ó. A Dona Marne sem vergonha. A gente nem pegou a missão do prefeito ainda, mas vai pegar daqui a pouco. E vamos às compras. O que que a gente vai comprar? Melão, imagina a Suzana aqui pra ver o sucesso que vai ser. 27 melões, vamos lá. Mirtilo vai brilhar demais, 48 mirtilos. Mirtilo é o que mais vai dar dinheiro no verão, tá? Pimenta, eu vou comprar 16, porque o Shane, o Shane tá meio que ganhando a votação, não quer dizer que a gente vai casar com ele. Mas não custa nada comprar uns 16 aqui. Trigo, eu vou comprar 10 trigos, precisa pro centro. E eu vou dar uma dica boa pra vocês. Cês tem que acompanhar pra se dar bem. 10 trigos, vou pegar aqui um rabanete, uns 2 tomates. Pegar aqui um lúpulo, o resto fica pro ano 2. O que importa é a gente terminar o centro no ano 1. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver onde que eu passo agora. Vou passar no Clayton pra abrir esse diodo. E aí cês já vão dar uma olhada aí no shape, né? O verãozão chegou. A gente já pega um chapéu de lixo aqui, ó. Agora, pra brilhar o começo do episódio, hein? Em 3, 2, 1 e... Nada. Vamos lá, Clayton. Vamos abrir esse gel... Quê? Chega no calor, o bicho põe roupa. Chega no frio, ele tira. Eu não bato bem na cabeça. Que história é essa, Clayton? Olha lá, olha lá, olha lá. Botou roupa. Se você quiser o seu Clayton pelado de novo, você vai comentar. Quero Clayton de volta. Um ótimo meio de você engajar o vídeo e de pedir o seu Clayton pelado de novo. Pô, no verãozão, velho. Deixa eu abrir esse geodo aqui. Olha só, pegamos um artefato. Arenito. A gente vai minerar tanto pra conseguir aspersor que vai vir muito artefato ainda, tá? A gente só tá começando. Semente antiga. Já doa também porque tem recompensa boa. Olha só o que pegamos aqui. Uma sementinha mais a receita. A gente, se quiser, já pode plantar. Porque até chegar a estufa, até chegar o inverno, a gente já tem sementinhas. Já dá um pulinho na praia também. A gente precisa de coletas aí que tem só no verão. Deixa eu ver se tem coisa boa aqui, ó. Olha a coisa boa aqui. Polcaria. Hayley, muito gente boa, graças a Deus, né? Já pega essa minhoca aqui. Ó, falei, ó. Coisa boa aqui. Uma âncora. Duas pernadas no museu com charco-íris. Bom demais. Bronzeado da demonha vai ficar ótimo. Igual o Kiko de máscara na praia. Só o Clint que tira a roupa aqui nesse negócio. Tudo errado. De volta na fazenda, eu vou plantar, assim, essa semente antiga. Plante aí. E o seguinte, vamos pegar a Kiseiva. Vamos fazer 27 fertilizantes, porque melão precisa qualidade dourada. Então vamos lá. 27. Aqueles melões redondos. Suculentos. Gostosos. Pra dar inveja na Suzana, hein? E o resto você planta como você quiser. Eu falei do trigo pra vocês. Não regue o seu trigo. Olha só, eu deixei os 10 trigos sem regar. Eles precisam aí de uns 4 dias pra poder crescer. Duram até o outono. Então pra que que eu vou regar? Deixa chover, chove 4 dias e vai regar o negócio pra mim sozinho. Mãe natureza cuida. Fica aí uma dica interessante pra vocês. Como a gente precisa de melões qualidade dourada, seria interessante comer um prato que dá um buff de cultivo. Então o Gus costuma vender umas coisinhas aqui. Que que será que ele tá vendendo hoje? Recheio. Recheio não dá buff de cultivo, então a gente vai olhando todo dia aqui. Comece a refinar o seu quartzo nas minas também. Então vou fazer o seguinte. Pega aqui um quartzozinho, um carvãozinho. Coloca aqui. Deixa rodando. A gente vai fazer muita aspersor. Partiu dormir então. Dia seguinte ainda vai ser um dia triste. Você vai ter que regar tudo isso daqui. Mas a gente já vai tomar providências hoje. A gente vai nas minas. Fazer um carinho aqui no bichinho. Tudo que for coisas de minas, a gente já pega. Eu vou levar lá pro outro baú. E aí já libera espaço aqui. Caverninha dos moguersos. Cês reclamaram aí que eu não falei moguerso. Falei morcego. Olha só, olha só. Olha lá. Damasco. Coisa de centro aí, maluco. Mas então, né? Não falei moguerso. Cês reclamaram. Tá bom, eu falo errado. Cambada de enjuado. Não deixe de pegar as coletas de verão. Cê lembra do broto de chá, né? Com elas também dá. Tudo que cê encontrar aí cê pode pegar que a gente vai fazer muito brotinho de chá ainda. Ô homem selvagem aí. Tô uma uva pra cê. Hoje vai ser minas o dia inteiro. Vai refinando quartzo aí. E vamos lá. Paramos no 20. Vamos tentar chegar até o 30, 40 hoje. Quem sabe? Vou colocando os melhores momentos pra vocês. E a gente vai batendo papo aí também. Se você quiser, cê pode cavar isso daqui, tá? Quando você cava, cê pode achar artefato de museu, né? Os pergaminhos e tudo mais. E essas pragas ficam enchendo o saco, né? Morre! Não ignore a fibra das minas, tá? A gente precisa de muita fibra aí pra fazer brotinho. E aqui é um ótimo lugar pra você pegar. Ó o caranguejinho querendo brilhar de novo aqui. Calva ou não calva? Bolinho de caranguejo é uma receita boa aí, né? A gente vai conseguir fazer. Ah, não adianta fugir não, filho. Cê foi aparecer? Bala na cara dele! Minerar é muito importante. A gente precisa de minério, de carvão. Mas sempre tira um print aí que de repente você acha uma escadinha. O andar vai ficar infestado aí, graças a Deus, né? Ela não bastava as dificuldades da vida. Socorro! E é uma boa hora pra mandar salve, pra não deixar o episódio maçante, né? Só minerando, pegando pedrinha. Vamos lá? Salve pra Débora Nalani, Murilo Jorge, Vitor Alen... Alen não, Alen! Charis Vargas, Babi Freire, Vivi, que nunca me deixa no vácuo. Sempre que eu faço um toca aqui, ela faz o toca aqui. Só que ela diz que ela olha pros lados pra ver se não tem ninguém olhando. Vini Alencar do Mexa Cadeira. Nossa, essa foi ruim. Débora Riel, eu não sei falar seu nome, Débora. Raquel Passarelli e pro parceirão Yang. Todo mundo salvado aí, ó. Reverência pra vocês, eu mostro a minha calvície pra Natália Batista. Porque vocês são gente boa demais. Chegamos ao 36, só que tá tudo tão escuro aqui que não tem jeito. Eu vou ter que ir embora, já é meia-noite. Deixa o quartzo fazendo. Rendeu, hein? Pergaminho dos Anões, Omni Giodo, Cogumelo Vermelho. Combate nível 2, já dá pra fazer elixir da vida. Quem pegou caverna de cogumelos é uma boa. E terremoto à noite, abriu a área do spa. A gente já vai poder recuperar um pouquinho de energia, porque tá difícil. Quem perdeu a Rainha do Molho, assiste a reprise. E agora, olha só a cartinha. Que vergonha. Perdi os meus shorts roxos da sorte. Estou lhe contando porque confio em você. Se encontrá-los, traga-os até mim discretamente. Pago bem. Obrigado, assinado Prefeito Luz. Aceitar missão? A gente vai ser discreto como se a gente já tá desfilando com ele. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma cadeirinha aí, como quem não quer nada. Essa aqui pode, hein? Essa aqui é do bem. Pega a cadeira aí, cuida da sua plantação rapidinho. A Tabata cresceu, minha gente? Já tem ovo, muito obrigado. Já pega a palha, já coloca aqui. E olha só que dei sorte, hein? O ovo, o primeiro ovo já é qualidade dourada. Os inscritos são maravilhosos. Ai. Eu sei que pra galerinha do Mobile não vai dar pra fazer isso. Melhorem seu machado sem pressa. Mas tem que ser ainda no verão, tá? Porque a gente vai pegar coletinhas no Bosque Secreto. Então você vem, dá uma passadinha aqui. E olha só o que a gente precisa pro centro. O broto de Samambaia. Melhorem o machado de vocês, cortem as coisinhas aqui. Eu tô com pressa. Só dei uma passadinha aqui rapidinho. Sem vergonha. Entrei na casa da Dona Marni pra dar uma checada. Aqui tá rolando cena. Olha lá, cena do Sheinão. Tá jogado no chão. Meu Deus. Meu Deus do céu, Berg. Você pode fazer alguma coisa, Eduardinha? Ele desmaiou. E tá ali, ó. Agonizando ao solo. Tipo o piripaque do Chaves, né? Jane, o que há de errado com você? Você só fica trancado no quarto reclamando e bebendo cerveja? Você não entenderia. Qual o seu plano? Você nunca pensa no futuro? Plano? Com sorte, não vou estar aqui por tempo suficiente pra precisar de um plano. Olha lá, ó. Chateou a criança. Olha a vergonha. Olha lá, prefeitão aqui. Só estou aqui pra garantir que todas as necessidades comerciais da Marni sejam atendidas. Daqui a pouco eu volto. A gente vai pegar esse short aí, galera. Mexidinha no lixo aqui rapidão, né? Olha lá, olha lá. Ali, ali aqui, olha. Rapaziada, é a hora de cometer um pecado. Um delito. Olha só onde estou adentrando, colocando a planta dos meus pés. Eu vou ter que comprar na joja aqui porque é mais barato. Vagabundo. Não que eu esteja pobre, mas a semente de girassol aqui é 125 no PR200. Eu vou comprar aqui, né? Deus me perdoa. Deus castiga. Vou dar uma pescadinha aqui. Objetivos do dia. Truta, arco-íris e lúcio. Aí, ó. Já chegou a primeira. E já chegou o segundo também, o lúcio. Pronto? Agora é só correr pro abraço. Vamos lá. Hora da malandragem. Entra aqui no rancho da Marni e fica de butuca. Fica só de butuca. Os véio ali só no papinho. 4 horas da tarde ela vai sair dali. Aí eu já pego a cadeirinha. Fica com a cadeirinha na mão. Ela abriu a porta. Você vem, põe a cadeirinha aqui. Entra, ó. Não tem amizade com a véia. Tá tudo certo. Agora eu tenho dois shorts do prefeito. Dois. Não vá cometer a besteira de falar com esse véio com shorts na sua mochila. Senão você vai devolver os shorts. Vai ser uma tristeza, choradeira. Vamos lá, saloon. Temos alguma semente. Semente, não. Temos aqui alguma receita. Enguia frita. Ela dá sorte, ó. Mas eu preciso de mais cultivo. E a gente pode terminar o dia 3 aí refinando mais quartzo e minerando. Precisamos descer, então vamos lá. Pipoco come no pé do ouvido. Vai da meia-noite, olha só. Escadinha. Chegamos, enfim. No andar 40. Andares de gelo. Acabou aquela escuridão. Temos um estilingue aqui pra tazanave. Todos os outros. Depois a gente planta esse girassol aí sem pressa nenhuma. Partiu dormir. E a gente termina como? Shorts do prefeito. Bruta de samambaia. Damasco. E andar 40 das minas. Toca aqui. Faz igual a menina. Olha pro lado. Não tem ninguém olhando. A gente já vai ficando por aqui. Se você quer um salve, se você quer um bichinho, coloca nos comentários. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra você.